Música Alô pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez para falar sobre peso de chumbo. Então, eu vou recomendar para vocês uma literatura, que é de Nelson Faria, que tem já obras sobre carabinas de ar. Vou deixar aqui na descrição, caso o link não funcione depois de um certo tempo da publicação do vídeo, procure sobre o nome do autor e peso de chumbo para os calibres, que vocês encontrarão novamente essa tabela. O que ocorre é o seguinte, se você utilizar um chumbo pesado demais, e sua carabina for, por exemplo, 23 joules, ela pode cair para 16 joules de potência. Só que aí acontece o seguinte, 16 joules, por exemplo, com chumbo de 1 grama, ele vai ter um impacto bem maior do que 23 joules com chumbo de 1,5 grama. Isso você vai poder detectar, por exemplo, no teste da latinha. Impacto no sentido de conservação de energia. A performance pode se sair melhor em determinados objetos com chumbo mais leve, como acontece com as placas metálicas, que com a alta velocidade e o chumbo leve, você consegue uma perfuração com o chumbo de 1 grama, você não consegue. Isso aí a gente já viu no canal em alguns experimentos, tá certo? O qual o chumbo leve, extra leve, de liga chamado PBA, ele consegue perforar isso em dois cilindros, e quando o chumbo normal, pesado, ou de 1,5 grama, convencional, não consegue. Isso daí é uma característica, tá certo? Desses chumbo, mas para a conservação de energia, no sentido de conservação de energia, e esse impacto, tá certo? Ele conseguir fazer, por exemplo, uma transfixação em determinados objetos, determinados objetos, tá? Como aconteceu já aqui na demonstração do teste de latinhas, é o chumbo mais pesado. E mesmo ele estando acima, tá? Do recomendado para a capacidade, como foi o caso que eu fiz com o da JETPRO, ele ainda assim, ele demonstrou que mesmo caindo consideravelmente os joules da carabina, ele consegue fazer uma transfixação com mais sucesso em determinados objetos, tá certo? Como é que eu percebi isso? Porque antes de eu fazer esses experimentos, eu também faço a cronografia, né? Para fazer esse levantamento desses dados. Então, mesmo que o vídeo que tenha sido publicado no canal não tenha, né, a cronografia, né, não tenha falado a respeito disso, mas isso daí eu sempre gosto de monitorar, tá certo? Como eu monitoro, é a arma, semanalmente, né? Faço a cronografia dela com os chumbo para ver se está tudo certo, precisa de manutenção. Então é isso. Se você utilizar acima da capacidade, está o recomendado, então você vai ter uma perda, tá, de energias que pode ser vista no cronógrafo. Mas ele vai se sair melhor em determinados objetos na conservação de energia. Então você pode pesar aí, tá certo? É a finalidade que você quer e utilizar dentro daquele que é recomendado, tá certo? Ou então utilizar ainda mais pesado se isso atender a sua necessidade. Então é isso aí. Valeu!